Oi, oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um Baixo Papo com o Aprovado, onde você tem a oportunidade de conferir aqui comigo a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importante editar de concurso público. Hoje nós estamos aqui com a Ana Luíza, que foi aprovada no concurso da Polícia Civil de Pernambuco. Muito bem-vinda, Ana. E para a gente começar aqui o nosso Baixo Papo, vou pedir para você apresentar para o pessoal, falando do seu nome completo, onde você mora, sua área de formação e também o cargo e a colocação em que você foi aprovada. Oi, gente, me chamo Ana Luíza, eu tenho 27 anos, sou de Recife, Pernambuco, sou formada em Direito, advogada e eu fui aprovada no concurso da Polícia Civil para Escrivão na 22ª colocação. Ana, esse foi o seu primeiro concurso ou você tem outras aprovações no caso, né? Aprovações e reprovações aí nesse universo? É, não foi o primeiro concurso. Na verdade, eu tenho uma trajetória de concurso de altos e baixos, mas desde que eu voltei a estudar para concurso em agosto do ano passado, eu tive mais três aprovações além da Polícia Civil, que foi cargo de soldado no Corpo de Bombeiros da Paraíba, em oitavo lugar, o cargo de oficial do Corpo de Bombeiros de Pernambuco em quarto lugar e o cargo de oficial da Polícia de Pernambuco em 51º, 51º. Ah, é 50º. Eu também me perco quando vou falar no mesmo no final. Mas, Ana, você sempre teve interesse na carreira policial ou você foi sendo guiada pelos concursos públicos? Desde adolescente, eu sempre fiz Direito sonhando em ser concursada. Mas assim que eu me formei, eu tentei focar na área fiscal e acabei não seguindo. O meu esposo é oficial do Corpo de Bombeiros daqui de Pernambuco. E aí ele me estimulou, foca na área policial, que tem bastante vaga, porque eu ficava muito segura com a parte do TAF. Ele, não, a gente vai treinando e estudando junto e a gente foca nessa área porque tem muitas oportunidades, realmente tem bastante. E aí, nessa trajetória de estudos, você disse que começou a estudar mesmo ano passado. Para esses concursos foi ano passado. Mas, claro, tem a bagagem de outros anos, de vestibular, de faculdade, sempre tem, né? Você se formou na Federal de Recife. Na UPR. Ah, de Pernambuco. Estadual. Ana, o que foi que você considerou como virada de chave para você passar a acumular aprovações? Porque você disse que tem tua área fiscal, não foi aprovada. E aí, do ano passado para cá, você entrou, alcançou aí diversos editais, diversas aprovações. O que foi que mudou? Então, muita coisa mesmo. Porque, assim, quando eu comecei a estudar, eu estudava, mas eu me sentia sem rumo, assim. Eu não sabia quais concursos exatamente eu ia fazer. Eu não me achava capaz. E aí, veio a pandemia. Eu tive filha, casei. E acabei me afastando um pouco de ir ao estudo para concurso e fui trabalhar como advogada em escritório particular. Só que eu sempre ficava, meu Deus, daqui a 10 anos, não é isso que eu quero estar fazendo. Eu quero, realmente, e meu sonho foi ser concursada. Isso nunca se apagou de mim. E aí, ano passado, eu tive uma reviravolta no trabalho. Que aí, meu esposo, minha família, começou a estimular. Não, volta a estudar, volta a estudar. Tenta área policial agora. E aí, eu com a cabeça mais madura, sabendo das minhas responsabilidades, porque eu tenho minhas contas, tenho minha casa, tenho uma filha para dar atenção. Eu disse, não, agora eu vou focar e eu só vou parar quando realmente eu passar. Então, eu me sentia, assim, determinada. Eu acordava de manhã, eu vou estudar, porque a vaga é minha. Tipo, eu sou capaz de passar. Tá, então, eu vou continuar nesse ritmo. E eu também mudei um pouco a forma que eu estudava. Porque eu vim da faculdade estudando muito. Eu fazia muito resumo. Fazia anotação, resumo. E estudava por esse resumo. Só que para concurso, como o volume de matérias são grandes, e eu não tinha muito tempo, porque eu precisava passar logo. Eu não podia passar muitos anos estudando. Eu tentei estudar de uma forma mais salary, assim, mais rápido. Então, eu mudei a forma de estudar. Deixei o resumo de lado e passei mais a ler os PDFs do Estratégia e focar mais nas questões. No site do Estratégia mesmo. Eu fazia as questões, lia os comentários de professores que eu aceitava na Teoria da Estratégia e ficava mais nessa parte. Foi assim que eu consegui abarcar mais matérias e cheguei na aprovação. Você se distanciou um pouco daquele perfil passiva, né? Que ficava ali anotando, anotando. Foi para um estudo mais ativo. Isso. E aí você utilizou PDF, questões. Chegou a utilizar também videoaulas. Videoaulas, eu assistia mais, assim, numa matéria que eu tinha mais dificuldade. Somente que teve matéria de exato física, química. E aí, quando eu não entendi o PDF, aí eu partia para a videoaula. Simulados, final de semana, você também chegou a fazer? Ou você é mais de questões? Era mais de questões mesmo. E, Ana, você acumulou aí aprovações, essas aprovações, quatro aprovações, né? Do ano passado para cá. Eu queria entender o que foi que você assimilou aí para você conseguir abarcar aí, né? Tantos concursos. Porque um é polícia civil, o outro é bombeiro. E como foi que você construiu essa base? Você foi mesmo pelos conteúdos básicos, áreas do direito? O que foi que você considerou, assim, como diferencial nesses estudos? Então, apesar de serem áreas um pouquinho diferentes, polícia civil, bombeiro, elas têm uma base em comum. Foi por isso que eu escolhi esses concursos, porque para mim não fazia sentido fazer um concurso de algumas matérias e outros ser totalmente diferente. Eu precisava de um acúmulo a cada concurso. Eu comecei pela base portuguesa, assassinológica, e também as bases do direito, constitucional, penal, que cai muito, administrativo, e fui por esse caminho. E aí, de acordo com cada concurso, eu estudava as específicas daquele concurso. Você não foi focada na banca organizadora ou foi também? Sim. As questões, sempre... Por exemplo, hoje eu estava estudando para o Corpo Meio da Paraíba, por exemplo. Então, as questões que eu fazia eram todas da banca que ia aplicar a prova lá, IBFC. Porque eu precisava entender como aquela teoria é cobrada pela banca. Cada banca tem um pouco de particularidades do que eles cobram, do que eles entendem. E até os comentários, às vezes, tinham uma complementação, umas coisas diferentes de que é específico para aquela banca. E aí, tinha que sempre focar na banca. Entendi. E você lembra quantas horas líquidas você estudava por dia? E qual era o método de revisão que você adotou? Então, eu estudava cerca de umas seis horas líquidas. Não era um volume muito grande, porque eu focava na qualidade e também eu tinha que dividir meu tempo com os treinos, para os testes físicos. Entendi. E você revisava, você fazia revisões aos finais de semana, estudava de segunda a segunda? Quando tinha um pouco mais de intervalo, eu estudava de segunda a sexta. Quando ia chegando no último mês, aí eu estudava de domingo a domingo. Todos os dias, pelo menos, fazia questões e eu estava lá estudando. E aí, na semana da prova, aí eu parava absolutamente tudo que eu estava fazendo. Não tinha hora para dormir, não tinha nada. Era só ali, revisão, revisão, tentar abarcar o máximo de assuntos. Usava os bizus estratégicos. Começava sem fazer revisão por eles, a leitura deles. E depois ia para as questões que eles mesmos indicavam. Tem os links que indicam as questões que já é daquela banca e isso facilitava muito. Já que eu não tinha um resumo, não tinha muito material feito por mim. Sim, e nessa preparação, vez ou outra, não sei se foi o seu caso, os candidatos ainda sim têm uma surpresa ali no momento da prova. Essa prova do concurso da Polícia Civil de Pernambuco era exatamente o que você estava esperando ou você foi surpreendida ali pelo nível de dificuldade? Então, a da Polícia Civil não. A da Polícia Civil, graças a Deus, foi no nível que eu estava esperando. Assim, eu gostei bastante até das questões, porque eu achei um nível bem legal para o cargo. Mas teve o concurso de oficial do Corpo de Bombeira daqui de Pernambuco, que eu estava estudando e esperando o nível e chegou um nível totalmente, assim, extraordinário. Ninguém esperava por esse nível. E aí, na hora da prova, eu me desesperei um pouco. Eu pensei, meu Deus, será que eu vou levar ponto de corte aqui? Tipo, eu estava me dedicando tanto que eu fiquei nervosa, achando que ia levar ponto de corte. E acabou que foi, apesar de ser um dos mais difíceis do que eu fiz, foi o que eu alcancei a classificação mais alta, é. E nesses outros, você chegou a fazer TAF também, Ana? Não, os TAFs eu ainda vou fazer. Inclusive, é nesse mês que eu vou fazer dois. Aí eu estou na preparação. Pois é. Caramba, dois TAFs em um único mês. É. E aí você já está se preparando há bastante tempo, né? É, desde outubro que eu estou me preparando para os testes. E aí, como está sendo a preparação para você? Bem puxado. Eu cheguei da academia agora há pouco. Eu treino duas vezes por dia, seis vezes na semana. É uma nova fase, assim, equivalente aos estudos. Porque exige muito do físico, muito do mental também. É bem puxado. Não, é bacana você trazer isso. Porque, assim, concurso policial é isso, né? Tem a prova objetiva. Aí vem o TAF, que acaba eliminando também muita gente. Tem a avaliação psicológica, o curso de formação. São várias etapas que exigem muito. Não só do psicológico, mas também do físico, né? Como você mesmo apontou. É. Você tem que ser muito focada, assim. Você não pode ser só estudioso. Você também tem que ser meio que um atleta, assim. Amador. Sim, isso é verdade. E nessa trajetória aí, Ana, eu tenho certeza que você tem diversas dicas aí dos acertos que você teve nessa preparação, que você quer deixar aqui como dica mesmo. Mas também deve ter alguns erros que você já consegue identificar, agora já como aprovada em diversos editais, que você quer deixar aqui, na verdade, como um alerta para os concurseiros. Então, de acerto, acho que principalmente ter mudado o meu método de estudo, não ter tido medo de arriscar um pouco, de tentar ser um pouco diferente, assim, do tradicional. E eu acho que também na área, essa área policial, é já ter começado os treinos também físicos. Porque o tempo após prova é muito curto. Se você estiver sedentário, não estiver se preparando, é complicado. E além disso, principalmente ter focado muito nas questões, você chega lá, às vezes você lê uma questão na prova e você acha que já leu aquela questão, de tão parecidas que são. Isso foi muito importante. E de erros, eu acho que teve algumas matérias que eu tinha mais dificuldade e eu deveria ter focado nelas logo do começo. E eu acabei deixando um pouquinho para depois. E eu precisava de mais tempo para me dedicar a elas. E isso acabou atrapalhando um pouco. E além disso, eu acho que eu também fui fazendo muitos concursos ao mesmo tempo. E é difícil conciliar os estudos, as fases seguintes. Isso é muita coisa para abarcar. Mas, graças a Deus, foram muitas aprovações e muitas opções. E conta para a gente, por que você escolheu estratégia? Por que você decidiu estudar com o nosso material? Porque desde o começo que eu comecei a pesquisar sobre cursinhos para estudar, estratégia sempre foi a referência. Todo mundo indicou. E aí, quando eu tive acesso ao material, eu gostei muito, porque um pouquinho antes da pandemia, começou essa questão do estratégia... O que é assinatura? A assinatura... Porque aí você pode, com uma mensalidade só, você acessa vários concursos. Isso é excelente para mim. E aí, com essa assinatura, foi realmente o diferencial para escolher a estratégia. E, assim, eu gosto muito do PDF de estratégia. Ele é sem arrudeios. Ele vai direto ao assunto. Explica de forma clara. Explica o que realmente é importante para você ter na prova. Você não precisa ficar vendo coisas desnecessárias. Ele é bem direto. Muito bom. E, Ana, para a gente concluir agora o nosso baixo papo, queria que você deixasse uma mensagem aqui para os concurseiros que estão na caminhada em busca da aprovação também no concurso público dos sonhos. Então, eu acho que o maior diferencial de quem é aprovado e de quem não é, não é questão de ser um gênio, ser super inteligente. Isso é até difícil existir uma pessoa gênia, assim. É exceção. O diferencial é o seu foco. É você ter na mente que você é capaz. Todo mundo é capaz. Se se dedicar, tiver foco, disciplina, você alcança. Afasta esse pensamento de eu não consigo desistir. Eu já passei por isso e realmente acabei desistindo. Mas o que vai ser aprovado é você se sentir capaz. Acordar de manhã e dizer a vaga é minha. Vamos lá estudar. E eu estou só cumprindo passo a passo para chegar na minha aprovação. É isso aí. Ana, parabéns pela sua aprovação. Se você continuar nessa trajetória, espero que você retorne no nosso canal e que tenha um prazer de te entrevistar mais uma vez. Muito obrigada mesmo. Mesmo. E parabéns, viu? Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. E para você que nos assistiu até o final desse bate-papo, saiba que aqui nesse mesmo canal você pode conferir outras entrevistas com aprovados os mais diversos registrais de concurso público. E se assim como a Ana Luíza, você também quer ser aprovada no concurso público dos seus sonhos com material de melhor qualidade do Brasil, acesse o link que vai ficar aqui embaixo. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. 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 Tchau.